Música 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 Tá gravando? Bota na internet Bota na internet, tem microfone, pega Esse cara aqui com água de salsicha É um pipoca molhado irmão Não vai vir pra droga nenhuma Só os pantalhos Música Música O senhor tem que trabalhar Fazer muita plástica pra ficar bonito que nem eu Não fica seduzido não Música 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 Música